Para o creme, leve ao lume 250 gramas de puré de morangos com 10 gramas de amido de milho. Misture 3 gramas de pectina de fruta com 55 gramas de açúcar. Deixe ferver. Quando estiver a 60 graus, adicione 75 gramas de manteiga sem sal e triture com a varinha mágica. Leve ao frigorífico coberto com película aderente a arrefecer durante 2 horas. Para o bolo, triture 100 gramas de massa pão morno com 60 gramas de azeitona preta sem caroço. Misture esta pasta de azeitonas com 4 gemas de ovo e bata até obter uma mistura esbranquiçada. Bata 2 claras até fazer espuma. Adicione 60 gramas de açúcar e deixe bater até formar um merengue liso e brilhante. Envolva o merengue no preparado anterior. Peneire 40 gramas de farinha e envolva bem. Tempere 150 gramas de manteiga derretida com a mistura e devolva à taça. Sobre um tapete de silicone, verta-o preparado num aro e leve ao forno pré-aquecido a 180 graus durante 15 minutos. Corta o bolo em fatias e tenda o creme de morango no bolo. Decorque-o com os morangos e azeitonas pretas secas.